Eu estou com uma das índices do bairro aqui, a Raquel. Raquel, nós vamos mostrar alguns probleminhas que estão acontecendo no seu bairro, né? Um deles está aqui bem na nossa frente. Você pode explicar o que está acontecendo aqui? Olha, o que eu quero explicar é que não tem manutenção desse rio. Já morreu gente dentro desse rio que caiu. Muito bem. Então a gente vai só mostrar aqui, olha o tamanho que está aqui, essa erosão. Essa água está entrando para colocar para cá. Se fosse possível chegar mais perto para a gente filmar aqui, dá para ver a profundidade, olha. Olha só, está vazio, o córrego chega até bem mais em cima. Essa foi uma obra feita na administração 97-2000, porque havia muito desmoronamento, mas agora dá para precisar de manutenção. Então aqui nesse trecho, você está dizendo que a água entra por baixo aqui dessa armação? Entra e a vizinha até pediu para ele me falar isso na prefeitura, né? Que a água está entrando e infiltrando para lá. Inclusive já está começando a rachar e vai danificar aquela casa. Nós estamos agora na Avenida Timboa, bem de frente com a Rua Brusque. Olha só como é que está a erosão aqui. A erosão está indo longe já, olha. Até os cones que tem aqui, já estão todos aqui quebrados, caídos. É um perigo que está isso aqui. Nós estamos aqui na esquina da Avenida Timboa com a Rua Simão Botóssia, é isso, Raquel? Isso. E aqui, tem o córrego que vem de lá da Rua Blumenau, onde a gente filmou antes. Isso. Está vindo, podem ver que tem aqui as pedras dos dois lados. Embora esteja bastante sujo, ainda anda um pouco a água. Só que, logo que a gente atravessa, não tem mais essa contenção que foi feita com pedra gabião. Olha só o que está acontecendo aqui. Estreita, aparece até a sujeira que cai aqui nesse trecho do rio. Essa espuma que tem aí é poluição. E se você olhar nesse lugar aqui, com esse estreitamento, lá enche. Enche. E invade o leito da Rua Timbó, da Avenida Timbó. Esse trecho aqui tem muita enchente de água. Eu já fui no departamento falar disso aqui. Enche, a água entra dentro de casa. Não tem nem como sair, a água é fedorenta. Está fedorenta? Está, suportável. Como é que é o nome da senhora? É Iolanda. Está quebrando tudo aqui, o terreno. Inclusive, eu quero passar a máquina aqui, mas eu estou esperando ver o que vai fazer aqui. Estou aqui na Avenida do Timbó, com a Inês, que mora no 211. É isso? Bom, o que falta aqui nesse córrego? Bem, para mim, já que não pode cobrir o córrego, seria o paracopo. Cai muita gente aí? Já morreu três aí. Morreu três. Três. Já caiu três carros também. Caiu três carros. Então, e a prefeitura não cuida mais disso aqui, né? Está largado, na realidade. Está largado. Está largado, viu Mari? Na realidade, inclusive, vários pedidos com baixa assinada, eu já levei. Eu já fiz. Ela me deu na minha mão, levei, mas não consegui nada.